E na moral isso é a Batalha Central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Na moral isso é a Batalha Central Presta atenção que vai ser sensacional Já vai ser sensacional pro clima ficar legal Hoje aqui é dois amigos, então prepara o funeral Porque cê já tá ligado que esse mano aqui é fudido Veneno que cê vai passar batalhando comigo Aí meu irmão, cê já sabe tá de toca É tipo o santo esse cuzão, peixe morre pela boca Porque cê tá ligado na moral que sai faísca Aí não adianta, cês é fraco, é só uma isca Esse cara vem falar que eu sou fudido, você nem me conhece E quem é você pra vir falar isso, meu irmão? Cê quer vir dar sermão? Infelizmente hoje cê conhece a morte e vai para o caixão Pode ir pra meu parceiro, cê falou até do peixão Nós é santista, mas não pago pau pra ninguém não Essa aqui é a parada, esse é o corte Se bater de frente comigo, eu já falei que vai contra a morte Só que vocês dois estão no calabouço Até tá de porta-vento, eu vou furtar dois pescoços E vou levar pra minha casa ou colocar na minha bag Mas vou ter que te chavar, senão não cabe dois moleque Mas tranquilo, eu vou te chavando os dois Apenas fazendo o básico, o feijão com arroz Veneno eu não passo batalhando com cê Veneno eu passo na minha vida, só mantendo o proceder Só mantendo o proceder, mas aqui nós só perde tempo Aproveita abrir essa bag e vê se acha um argumento Morô? Porque esse malanque é fudido, ficou ofendido Cê é MC parceiro, cê só é exibido Não sou exibido, esse é o momento Vai te chavar, fuma que vai dar uma visa em você de conhecimento Essa aqui é a parada, meu pai, se eu não pago pau pra tu Tá falando que eu sou fudido, então vai tomar no cu Então se esquece, rajada de conhecimento Vou olhar na minha bag Só tá o gaflo aqui dentro Mas tranquilo, eu tô no momento Tá também no pronim, mas é só carta branca e sem argumento Deixa os meninos se cumprimentar Mais agorainho, se xingam, depois se abraçam Família, agora é o seguinte Quem tiver menos barulho tá fora Firmeza total? Pela ordem das imas, barulho para gaflo Falou, agora parou O que tudo indica Barulho para Bruninho Barulho para Veneno Gás saiu E tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que sempre tinha de bandido E tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que sempre tinha de bandido Vou matar ele, as ideias é evidente Que cê tá de dúzia e mola Pra você ouvir dúzia e finas diferentes na minha mente E as ideias socorrem a coincidência Entre ele é em que todos você morre Em nenhum você sobrevive Em nenhum cê passa de fase Em todos você tenta Em todos cê fica no quase Mas tranquilo, nem é porque cê é um cara ruim É porque hoje eu tô veneno E cê não aguenta contra mim Veneno? Cê tá falando isso pra mim? Quer paga de veneno aqui pro Bruninho? Cê não entendeu? Essa aqui é a parada maldita O veneno pra nós vira drink de bandido Mas bandido aqui nós não é não ficando quase É você que agora não passa aqui dessa fase Essa aqui é a parada É aqui que nós destaca Falou que eu não faço nada e você tomou taca Pra mim cê é um babaca Viver com rima barata Infelizmente eu não tenho sangue de barata Essa aqui é a parada Então cê não decola Você não é foguete Vai parar na minha sola Primeiro round foi pra conta Vocês ouviram, vocês decidem Barulho para veneno Barulho para Bruninho 1x0 veneno Bruninho terminou Ele volta, DJ aperta o play Vai, que vai Bata ele Bata ele É, fala 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 Essa é a história de um anão que deschavava Anão deixava, anão deixava O anão já deschavou e ainda botou na plant O que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Mas cê tá chegando agora então pisar no freio Que o bagulho é louco Cê tá ligado é sem receio Bagulho é louco e nós sempre tá no pique Falou do meu estilo É batalha, não é fashion week Então seu retardado vai pra outro lado Cê quer estilo? Então pra mim tá alienado Porque o bagulho é louco Na sua mente igual fiolho Não tenho culpa se você não adquire o molho Essa que é a parada, meu irmão Nós segue levando Mandando um levado na sessão Agora contigo é rajadão No peito se prepara Porque com certeza é muita informação Quebrando o seu crânio a todo momento Cê tá ligado, parça que eu sempre moto Exemplo Cê rima fechando o olho Cê não é oponente É melhor fechar mesmo Pra não ver a rajada vindo na sua frente Nem vai ver morrendo Nem vai ver quando cair E eu nem vou ver seu caixão Nem sou eu que vou assumir Quem assume sua bronca é o ML Eu só te mato e saio fora Sua coroa que chora e a minha que releve Porque a vida é assim Quando eu trompo um oponente Meu parceiro, eu sei que nunca vou cair Cê pode até ser o Golias Meu parceiro ignorante Só que olhando no seu olho Eu falo, eu derrubei gigante Aê parceiro, cê é menino E cê sendo do meu tamanho Eu considero pequenino Então baixa a bola Tá de marola Não sou acomodado Eu cheguei agora Mas chego com o pé na porta Tocantinho Caralho Tem uma viagem entre os brothers Aê Cês ouviram? Vocês decidem pela ordem Barulho para Bruninho Barulho para Veneno 2x0 Veneno Veneno está na próxima fase E na final Faz barulho para Bruninho